Olá, começa agora o Câmara Notícia, na edição de hoje. Ecoférias no bosque garante diversão e educação ambiental. Obras na Glicério são adiadas por conta da chuva. E o Wendell Lira pode ganhar uma estátua no estádio do Goianésia. Agora, no Câmara Notícia. A chuva em Campinas, durante os últimos dias, fez com que a Prefeitura adiasse as obras da segunda fase da revitalização da Avenida Francisco Glicério. O Executivo espera gastar 35 milhões de reais com a obra. A Avenida Orozimbo Maia, com a Francisco Glicério, foi aqui que começou a revitalização em fevereiro do ano passado e foi até mais ou menos o fim de novembro. As obras pararam por conta do comércio de Natal. Então hoje, eu e o cinegrafista Márcio Marrom, vamos mostrar como ficou aí esse primeiro trecho das obras que dá mais ou menos um quilômetro e meio. E também vamos mostrar para vocês a retomada dessas obras. E essa retomada, aliás, ficou aí adiada um tempinho. Era para ter começado na segunda-feira, mas as chuvas em Campinas não pararam. Então a gente vai conferir também como está essa segunda fase da obra. Este primeiro trecho da obra deveria chegar até a Avenida Moraes Salles. Mas 2015 terminou e as obras pararam no cruzamento com a Rua Ferreira Penteado. Até lá, a fiação foi soterrada, o calçamento ficou mais largo com sinalização e aviso sonoro. E essa acessibilidade é fundamental para que o seu Romildo, morador da Vila Padre Chieta, consiga circular pela avenida. Para ele, a ampliação da sinalização para deficientes é fundamental. Antes era mais ruim, porque não tinha como a gente localizar Campos Salles, todas as avenidas que tinha que ter. Com a calçada mais larga, a avenida perdeu uma faixa. E tem motorista já pensando em evitar a Francisco Glicério. Aumentou bastante o trânsito com a falta dessa faixa. Sem uma faixa ficou ruim aqui de passar. É melhor desviar o caminho do que pegar a Glicério hoje em dia. Para o usuário de transporte público, os pontos de ônibus foram ampliados. Ganharam também bancos e informativos. Alguns também possuem conexão Wi-Fi. O ponto de ônibus está até ok. Acho que escolheram até lugares melhores para o ponto. O conforto sim, ficou melhor. A gente já não toma mais tanta chuva igual tomava antes. Isso melhorou bastante. E o comércio ambulante, que ficou preocupado com a padronização das bancas e as mudanças de ponto, ainda se adapta. Mas já enxerga as vantagens. Débora tinha um ponto em frente aos Correios e agora mudou a banca para o cruzamento com a Campo Sales. Até porque ele ficou padronizado, então não tem essa briga de espaço. E ficou mais bonito do que era antes também. Olha gente, por enquanto eu e o Márcio fizemos uma jornada tranquila aqui pela Avenida Francisco Glicério. A gente encontrou sim alguns desníveis, alguma falta de calçamento. Mas a Prefeitura promete consertar isso nessa segunda fase. Segunda fase, aliás, que começa agora na Rua Ferreira Penteado. A gente pode ver aqui no cruzamento, um pouco ali antes da esquina ainda tem a nova iluminação de LED. Mas aqui é só atravessar a rua que a gente vê que toda a fiação ainda está exposta. O calçamento já está pronto. Então, a partir dessa semana, se a chuva der uma trégua, a Prefeitura deve começar a soterrar os fios até a Avenida Kidaban. Apesar do tempo instável, o Executivo ainda não quis adiar a entrega da obra e promete, para o dia 30 de abril, a inauguração de toda a revitalização. As inscrições para o Ecoférias no Bosque terminam nesta sexta-feira. A ideia é unir diversão e educação para a garotada, como mostra a jornalista Mirna Abreu. Vivenciar a rotina dos animais silvestres e ampliar o conhecimento sobre as aves em extinção no Brasil é o objetivo do projeto Ecoférias no Bosque do Jequitibás, voltado às crianças com a idade entre 7 e 10 anos. As inscrições acontecem no Escritório do Museu de História Natural até esta sexta-feira e o projeto, gratuito e com vagas limitadas, em conjunto com o Zoológico do Bosque, será entre os dias 19 e 22 de fevereiro e contará com diversas atividades. Eles vão, durante alguns dias, interagir com o espaço do Bosque do Jequitibás, então visitando o Museu de História Natural, o Aquário, o Zoológico, a Mata, e conhecer um pouco mais sobre essa fauna. O tema Ameaça de Extinção dos Picitacídios segue a proposta da Sociedade de Zoológicos e Aquários do Brasil. É uma entidade que monitora todos os zoológicos do Brasil, eles escolheram o tema Papagaios do Brasil. Então nós resolvemos seguir esse programa deles, trabalhando sobre os animais que estão ameaçados de extinção, principalmente por causa do tráfego, por causa do desmatamento, poluição. A dinâmica promete uma experiência diferente para as crianças. Eles vão ser divididos em grupos, em quatro grupos, e vão estar participando de várias atividades. Vai ser como se fosse uma gincana. Então cada dia eles vão ter uma atividade, uma atividade lúdica, uma atividade de pesquisa, de conhecimento específico sobre o grupo dos papagaios. Então eles vão interagir entre si. E esse ano nós vamos fazer uma coisa muito interessante, que vai ser a visita noturna aqui no bosque. Então na quinta-feira, dia 20, eles vão vir de manhã, porque o curso é das 8h30 ao meio-dia. E à noite, no dia 20, eles vão estar retornando, às 20h, para fazer a visita noturna e dormir em pernoitarem aqui no mosque. E fazer a observação dos animais de hábito noturno, em cativeiro, os animais que também estão soltos aqui no parque. E é claro, a questão dessa emoção de dormir fora de casa, num ambiente totalmente diferente. E além do bosque, também tem ecoférias na Mata Santa Genebra, entre os dias 20 e 23 de janeiro. Podem participar crianças de 7 a 12 anos e as inscrições podem ser feitas até o dia 18 pelo e-mail que aparece aí na sua tela. Comissão apoia atletas paralímpicos da região e pretende trazê-los novamente na Câmara. O presidente da Comissão Permanente das Pessoas com Deficiência ou Mobilidade Reduzida, o vereador Jorge da Farmácia, do PSDB, considerou o trabalho positivo em 2015. Em entrevista ao programa em pauta, o vereador falou de seus objetivos esse ano. A novidade para mim é dia a dia e nós vamos sentar, vamos reunir todos os vereadores da comissão para a gente discutir alguns projetos que sejam justamente para que as pessoas com deficiência sejam beneficiadas. Em setembro de 2015, o vereador recebeu com uma homenagem os atletas paralímpicos da região, que participaram do Parapan 2015. Ele pretende retomar a homenagem em razão das Paralimpíadas 2016. Eu vou fazer o máximo de esforço, vou entrar em contato com a secretária Emanuele, porque, como eu falei, é uma pessoa da mais alta competência que tem, é uma pessoa do bem, é uma pessoa humana e nós vamos trazer, sim, sem dúvida alguma. E a seguir você acompanha, o Wendell Lira vai ganhar estátua em estádio onde fez gol histórico. E hoje tem o quadro Como Eu Faço, que tira as dúvidas sobre CNH. Para dirigir carro ou moto você precisa da CNH. Por isso hoje eu vim até o Detran, que fica no Campinas Shopping, para tirar todas as suas dúvidas sobre este documento no quadro Como Eu Faço. Eu conversei com a superintendente do Detran de Campinas, Lucilene Modesto. CNH é a carteira nacional de habilitação que é válida em todo o território nacional. Quem está rápido para tirar essa permissão para dirigir são todos os cidadãos com 18 anos ou mais e que saibam ler e escrever. Mas acontece o seguinte, você não tira a sua CNH definitiva logo de cara. Primeiro vem a licença para dirigir. Se depois de um ano você não cometer infrações de trânsito, aí vem a definitiva com uma validade bem maior. O cidadão pode solicitar nos postos do Detran ou poupa-tempo de onde mora. Para requerer a primeira habilitação ou a permissão para dirigir, ele deverá ter o RG, o CPF próprio e o comprovante de endereço. Ele pode fazer gratuitamente o pré-agendamento no próprio site do Detran ou procurar uma autoescola. Vai ser feita a coleta biométrica, ou seja, ele vai ser feita a coleta da digital, ele vai tirar foto e vai também fazer a assinatura. Depois de tudo isso, você ainda tem que realizar os exames médico e psicotécnico. E não esqueça que tem a prova teórica. O médico vai avaliar a aptidão física e mental e o psicólogo ou psicotécnico. Então, a partir desse momento, ele já sai da unidade com esse médico e com esse psicólogo. Todos esses profissionais são devidamente credenciados ao Detran. As aulas práticas são constituídas de 25 horas aula para a categoria B, sendo que 5 delas ele tem que fazer no período noturno. E na categoria A, que é moto, ele terá que fazer 20 aulas, sendo que 4 aulas no período noturno. Se, após isso, ele pode, a autoescola fará também o agendamento da prova prática. Aprovada a prova prática, ele já é emitida a CNH provisória dele, que é a permissão para dirigir. A validade da permissão para dirigir é de 12 meses. O candidato, se ele não cometer nenhuma infração grave ou gravíssima, ou reincidente em média, ele poderá obter a CNH definitiva. Ele pode fazer diretamente pelos serviços eletrônicos, que está no portal do Detran, www.detran.sp.gov.br ou presencialmente na unidade do Detran ou nos pós-poupatempo. As taxas do Detran, que o cidadão deverá recolher, é o exame teórico, que é de R$ 29,22. O exame prático, que é de R$ 29,22. E da emissão, da permissão para dirigir, que é de R$ 35,06. Além disso, tem outras taxas também, que são dos profissionais, que também são tabelados, que é do médico, que é de R$ 70,13. E para deficiente físico, é de R$ 51,43. Para os psicólogos, é de R$ 81,81. Já o preço, o valor das taxas para as autoescolas, isso é de acordo com cada profissional. Se você ainda ficou com dúvidas, basta acessar o site do Detran. Por lá, você também pode agendar e dar entrada em vários serviços e documentos. O Centro Público de Apoio ao Trabalhador de Campinas abre 92 vagas de emprego para atendente de lanchonete, com salário de até R$ 1.000. Para o cargo, é necessário ensino fundamental completo. Ao todo, são 156 oportunidades disponíveis para 25 áreas de atuação. As ofertas são para as cidades de Campinas, Valinhos e Sumaré. Os interessados nas vagas devem comparecer a uma das unidades do CEPAT, com RG, CPF, carteira de trabalho e número do PIS. Confira mais informações no site cepat.campinas.sp.gov.br. O brasileiro Wendell Lira, autor do Gol Mais Bonito de 2015, continua recebendo homenagens. Ele pode ganhar uma estátua no estádio onde fez o famoso gol. Veja as notícias de esporte com Ana Brasil. O Sesc Campinas continua até 28 de fevereiro com as atividades esportivas do Sesc Verão 2016. Com a participação de feras em diversas modalidades olímpicas e paralímpicas, o evento é aberto a quem quiser participar. Neste domingo, dia 17, é a vez do ex-tenista Fernando Meligene. O vôlei teve mais cinco equipes classificadas para os Jogos Olímpicos da Rio 2016. No masculino, Rússia e Cuba asseguraram suas vagas na competição. No feminino, Rússia, Estados Unidos e Argentina, que vai participar pela primeira vez numa Olimpíada. Começa no dia 16 de março a primeira fase da Copa do Brasil. São 80 equipes, entre elas a Ponte Preta, na chave 9, estreia contra o Caldense de Minas Gerais. E o Caçulinha de Campinas, o Red Bull Brasil, joga a primeira partida contra o América Mineiro, na chave 7. Depois de conquistar o hexacampeonato do torneio internacional de Natal e de curtir merecidas férias, A seleção brasileira feminina de futebol já está concentrada na Granja Comari, em Teresópolis, Rio de Janeiro, focada na preparação para os Jogos Olímpicos deste ano. A delegação fica por lá até o dia 6 de fevereiro. De 2 a 9 de março, as meninas participam da Copa Algarve, uma competição que o Brasil nunca venceu e que é disputada no extremo sul de Portugal desde 1994. E não foi dessa vez que Neymar colocou a mão no troféu Bola de Ouro, que ficou com o argentino Messi pela quinta vez. Mas o atacante brasileiro foi merecedor pelo segundo ano consecutivo do Samba de Ouro. O Samba de Ouro é um prêmio criado pela associação francesa SambaFoot para consagrar o melhor jogador brasileiro do ano atuando na Europa. Na primeira edição, em 2008, quem levou foi Kaká. O momento é, sem dúvida, de Wendell Lira. Wendell Lira. Depois de conquistar com toda justiça o prêmio Puskas pelo gol mais bonito do ano, superando o argentino Messi e o italiano Florenzi, o goianiense está recebendo outras homenagens. O prefeito de Goianésia, cidade onde o atacante fez o famoso gol, prometeu construir uma estátua do atleta. E além disso, vai propor que a mais nova celebridade do futebol vire selo dos Correios. E a gente fica por aqui. O Óleo Esporte aí volta na quinta-feira. Tchau! E o Câmara Notícia dessa edição fica por aqui. Continue com a nossa programação e até a próxima. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto